Método do doutor Fitzgerald, de aplicar pressão anterior e posterior nas articulações dos dedos. Então, olha que lembra no comecinho dessa lição que eu falei, devemos ouvir aquela pessoa que em teoria sabe menos que a gente. Se eu estou em uma posição acima, só vou ouvir quem está acima de mim, quem está abaixo de mim eu não ouço ninguém. Olha, não faça isso, não faça isso, porque muitas das vezes ouvir aquilo que a gente chama de chão de fábrica é a solução de uma empresa, porque é o chão de fábrica que muitas vezes sabe na prática o que fazer para o resultado acontecer com aquele produto que está na linha de produção e está enroscada. Porque quem está na linha de produção está vendo acontecer o dia inteiro ali. É diferente do diretor da empresa, que ora ele está aqui, ora ele está no escritório fazendo outra coisa, ora ele está negociando um produto. E quem está no chão da fábrica sabe mais ali da parte do fazer da coisa. Vamos para a leitura. Um discípulo da zona terapia sorriu e sugeriu que enquanto o médico tinha o dedo direito, ele tinha o dedo direito na pega errada. Ele falou, doutor, o senhor está pegando no lugar errado. O médico foi aconselhado a pressionar as laterais do dedo em vez de pressionar a parte superior e inferior. Isso foi feito e a dor desapareceu em dois minutos. O médico foi aconselhado a pressionar as laterais do dedo em vez de pressionar o 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 dedo em vez de press